MACHUCA FRÊ Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse seu estar no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração nas pontas dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Mesmo estando longe, muitas vezes calo minha dor Mesmo se domingo faz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi você, não foi porque eu ganhei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Legenda Adriana Zanotto